Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem. Então, vamos começar. Primeiro eu vou aplicar o corretivo em toda a pálpebra. Com uma beauty, com a esponjinha, que eu não sei falar o nome. Então, apliquei o corretivo, agora eu vou vir com esse tom. Essa paleta é da Odorata Lux. Um tomzinho de rosa queimado, sei lá. E vou aplicar do outro lado também. Apliquei, ó, com esse pincelzinho da Real Love para sombra. E agora eu vou vir com... Procurar uma cor, né, que eu não sei nem o que eu tô fazendo. Vou vir com esse, ó. Com o mesmo pincel. Com o mesmo pincelzinho da Real Love para sombra. E vou esfumando. E vou esfumando. E vou esfumando. E ficou assim, agora eu vou vir com o corretivo Passou um carro E vou aplicar no início aqui Da pálpebra E vou aplicar no início aqui E vou aplicar esse daqui Um roxinho bem fraco Com o dedo mesmo E agora eu vou esfumar com a espécie de esfumar da Real Look Agora eu vou fazer o delineado com esse pincel da Avon Color Trans Fiz o delineado E agora eu vou aplicar o corretivo na parte de baixo Pra fazer a parte de baixo E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look E vou aplicar E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look E agora eu vou aplicar o doineado com a espécie de esfumar da Real Look Vou aplicar do outro lado também Agora eu vou fazer a sobrancelha Vou passar esse primer e fazer com esse marrom Vou passar o outro lado Fiz a sobrancelha e colei os cílios Estou enxergando nada com esses cílios Eu vou vir com máscara de cílios nos cílios de baixo Agora eu vou vir com o primer Que é esse da Eldorado de sempre E eu queria pedir pra vocês Deixar ideias de vídeos Aqui nos comentários Então deixem aí, tá gente? Pra mim tá trazendo pra vocês Caiu mais no chão do que no meu rosto Mas tudo bem Ele seca bem rápido Eu vou vir com essa base aqui da Eldorado E vou aplicar com a esponjinha que tá úmida Apliquei E agora eu vou vir só esfumando E espalhando essa base Em todo o rosto Eu vou vir com a esponjinha E agora eu vou vir com a esponjinha É você mesmo. Agora vou aplicar o pó, esse é da minha make e a cor é a comum. Fazer o contorno em todo o rosto com esse da Eldorata Luxo. Tive barulho de fundo, me desculpem. E agora eu vou vir com o blush. Esse daqui que fui eu que fiz e ficou muito bom. Tudo é com pincel só. E não tem problema. E agora eu vou vir com o iluminador, que eu vou usar uma sombra. Você pode usar uma sombra, precisa comprar um iluminador separado. Vou usar esse daqui, dessa paleta da Ruby Rose. É um pérolazinho, pérola meio rosado. Lindo, eu amo ele. Olha como fica lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Tinha que ter, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no dia 17 de setembro tem desfile. E o meu marido toca em banda marcial. E eu queria saber se vocês querem que eu traga um vídeo dele lá, ensaiando na banda. E dia 7 eu trago o desfile aqui, que vai ficar bem top. Não vai ser desfile, vai ser encontro de bandas, mas vai ficar bem bonito. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu trago esse vídeo. E eu vou usar esse batom da Louis Ance na cor 10. E eu vou passar esse nude na cor 12 por cima. Se vocês quiserem que eu tiver já o próximo ensaio, eu já trago. Tem duas bandas, tem três, mas eu só posso gravar duas. Que é o pessoal já grande e tem um dos alunos pequenininhos, que é muito fofo. As criancinhas tocando. E essa foi a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E o que vocês acharam. Ficou boa? E foi isso. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!